Vem, vem de quato, 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 vem de quato Vem de quato, 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 vem de quato Vem de quato, 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 vem de quato Vem de quato, 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 vem de quato Vem de quato, 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 vem de quato Vem de quato, 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 vem de quato Eu taco, eu taco, eu taco, eu taco, eu taco, eu taco Eu taco, eu taco, eu taco Você tá com o mundão, aqui é o braço, a Rani está ganando o seu cabelo Vai senta na pica-pica Vai senta na pica-pica Você só tá me querendo Porque eu tô de pistola Vai senta na pica-pica Vai senta na pica-pica Você só tá me querendo Porque eu tô de pistola Você só tá me querendo Porque eu tô de pistola Vem de quatro, vem de quatro Vem de quatro, vem de quatro Vem de 4, 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 vem de 4 Vem de 4, 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 vem de 4 Eu taco, eu taco, eu taco, eu taco Eu taco, eu taco, eu taco Doquem a tus aburro Eu taco, eu taco, eu taco Você tá com o bundão, aqui eu passo a Rani Está nao seu cabelo, você tá com o bundão Doquem a tus aburro Você está com bundão, aqui eu passo a Rani chegando o seu cabelo Você está com bundão, aqui eu passo a Rani chegando no seu cabelo Vai em 60 pá, fica pi, beijo, vai em 60 pá, fica pi, beijo, bolo Você só tá me querendo, porque eu tô de pistola Vai em 60 pá, fica pi, beijo, bolo Vai em 60 pá, fica pi, beijo, bolo Você só tá me querendo, porque eu tô de pistola Você só tá me querendo, porque eu tô de pistola Bobinha do Zaboru Esse é o DJ FDD, fica bem